Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos, boa tarde galera. Pessoal, como vocês podem ver, dá uma olhada aqui primeiro. Eu tô na concreta, tá? Eu tô na escola da construção. Há pouco tempo atrás eu fiz o vídeo, falei pra vocês sobre a nova parceria que tava nascendo. E aí eu fui na Leroy pra fazer um curso de drywall e acabei encontrando um camarada sensacional. Foi uma identificação ali na hora, que é nosso amigo aqui, o engenheiro. Tudo bem? Engenheiro Rafael. Tudo bem, bom. Rafael, ele é o dono da escola, tá? E foi muito legal lá no dia lá da Leroy, que ele pegou o meu vídeo, botou no telão. E aí a gente bateu vários papos, aí eu conversei sobre os projetos que o canal tem. Pra ajudar os inscritos do canal, tá? Porque vocês sabem que me acompanha já há muito tempo. Pessoal que me acompanha há alguns anos aí, sabe que eu sempre fui a favor de estudar, de certificar, de qualificação profissional. E hoje eu vim na escola pra gente poder conhecer, né Rafael, conhecer a escola. Eu particularmente, sem nenhuma hipocrisia, eu gostei demais da escola. Gostei de tudo que foi me apresentado aqui. Obrigado. A organização, a limpeza. Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu entrei ali, foi que ali ele tem uma lixeirinha pra plástico, outra pra vidro. Então eu vi que o Rafael não somente, ele tem uma boa organização, como também ele é ligado nessa coisa de ecologia. Então assim, o que me foi apresentado aqui eu gostei. rodamos a escola e a gente quer apresentar agora pra vocês. Quero apresentar pra vocês a escola e falar pra vocês da parceria que tá nascendo, tá? Com a concreta. Tem muito curso aqui bacana. E pra galera aí que tá do nosso grupo em uma condição civil, porcelanato líquido, galera. Aqui tem, pertinho de casa. Então, o Rafael vai apresentar pra vocês a unidade. E vamos lá pra vocês conhecerem a escola mais de perto. Vem comigo, galera. Vamos lá, vamos lá conhecer a unidade. Aqui nós temos a concreta digital. É uma sala de cursos digitais, onde tem todos os cursos ligados com informática. Aqui nós temos alguns alunos fazendo informática básica, autocad, diversos cursos que podem ajudar o profissional da construção civil. Rafael, e quais são os outros cursos que você tem aqui na área de informática? Ah, legal. Aqui nós temos mais de 50 cursos. Dentre eles nós temos informática básica, informática pra melhor idade, temos autocad 2D, 3D, auxiliar administrativo, web designer e entre outros cursos aí que são oferecidos para os alunos ou profissionais da construção que queiram se profissionalizar. Agora a gente tem as outras salas também, né? Tem uma aqui que eu quero mostrar pra vocês, a de elétrica. Bom, vamos lá, vem com a gente. Essa daqui é a sala Votorantim, tá? É aqui que o pessoal, é aqui que tem pintura, drywall. Mas o que é que tem aqui, Rafael? Por que é que ela é uma sala multiuso? Ah, aqui os alunos, eles montam a estrutura do drywall também, né? Na aula prática de drywall, nós temos os painéis aqui de pintura. Então, todos os efeitos de pintura, texturato, o marmorato, enfim, vários efeitos de pintura que o aluno da turma de pintura e efeitos de pintura aprende e faz na prática aqui nessa sala. Mas é bastante bacana, Wesley, porque o profissional de drywall, ele vem aqui, além de ter aula teórica, ele acaba montando o drywall. É mão na massa, é isso, mão na massa. Inclusive, o pessoal que está me acompanhando, já comprei o material e vai começar, vou começar a mostrar pra vocês o drywall, como é que funciona, tá? Eu me inscrevi e vou estudar pela concreta, fazendo lá na Galóia Verde, o curso drywall. Então, tem muita coisa bacana aí. Essa parceria, pessoal, que a gente está fazendo com a concreta, vai trazer pra vocês muito benefício. Por quê? Porque aqui é onde eu vou me especializar mais ainda e poder dar pra vocês o melhor conteúdo. E quem vier através do pulo do gato, tem condições especiais no mestre aí. E ainda tem detalhezinho ainda. Pessoal, quem vier estudar aqui, pelo nosso canal, a gente está aqui estudando com o Rafael. Vai ter um código pra vocês aí, tá? Pra quem identifica que vocês vieram no canal, com a indicação no canal. E vai ter realmente um bom preço pra vocês. Eu vou deixar pra vocês tudo. Na descrição vai ter o endereço, o link, o telefone, com quem você pode conversar, tá? Aí você vai entrar em contato, eles vão falar pra vocês o preço, como é que funciona, qual é o curso, o que que está acontecendo. Vocês vão ter todas as informações que vocês precisam na descrição desse vídeo aqui. E se você chegar e falar com o Rafael, ó, eu vim pra indicação do pulo do gato. Vai ter preço bom pra você, tá? O Rafael está estudando aqui o melhor preço. O que foi que a gente mais conversou, né? Claro. Sobre dar uma condição pra os inscritos do canal. E vocês vão ter... E outra coisa, vocês vão me ver muito aqui, porque eu vou fazer muito curso aqui. E um dos que eu quero... Já vou mostrar pra vocês o porcelanato líquido. Legal. Vamos conhecer as outras salas. Vamos lá. Vem conosco. Essa daqui, pessoal, é a sala de elétrica. Agora, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que me chamou a atenção aqui, ó. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, vocês sabem que eu sou eletricista. Então, uma coisa que me chamou a atenção aqui foi a organização. Dá uma olhada. Dá uma olhada aqui, ó. Olha esse comando elétrico aqui, ó. Bem organizado, tá? Eu já vi muita escola que a gente chega e está desorganizado. Risco até de aluno ser atributado. Então, aqui, ó. O Rafael vai falar um pouquinho melhor pra vocês sobre o sistema que eles montaram aqui. Nós temos aqui... Nós temos aqui sete baias. Essas sete baias simulam as instalações elétricas de um apartamento. Cada baia como se fosse um apartamento. Então, aqui tem o disjuntor geral de cada baia pra garantir a segurança do aluno. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. E aí, o geral da sala. E aqui, ó. Vocês podem ver as instalações. Nós temos todos os conduítes, né? As tubulações passadas aqui. Pro aluno poder fazer a instalação elétrica aqui do curso de eletricista. Então, além de ter aula teórica, o aluno coloca a mão na massa pra aprender realmente a instalação. Wesley, aqui, ó. Nós temos também a turma de comandos elétricos, né? É um curso aonde o profissional tem que ter uma noção de elétrica já, né? O curso de comandos elétricos. Onde o profissional, pra entrar nessa turma, precisa ter noção de elétrica. Então, é o seguinte. Faz primeiro elétrica, né? Instalação elétrica, residencial predial. Depois, faz de comandos elétricos. Então, um complementa o outro. Isso é bacana porque a gente consegue dar uma especialização no eletricista. E o aluno saiu daqui também mais preparado pro mercado de trabalho, né? Sem dúvidas. Que hoje é o principal objetivo dos nossos alunos, né? É porque, pessoal, é o seguinte. Olha só. Dá uma olhada aqui. O Rafael não montou essa sala pra eu chegar aqui. Ela tá organizando. Eu cheguei aqui e ela tava desse jeito. Então, uma escola. Você já começa a ver uma escola o seguinte. A organização dela. Se ela tem organização, isso já é um ponto positivo. Então, eles são organizados. E outra coisa. Vocês sabem que não adianta só vocês assistirem o meu vídeo no YouTube e achando que vocês estão preparados pro mercado de trabalho. Vocês sabem que eu não defendo isso. Seria até responsabilidade minha. O que eu defendo é que vocês se especializem. O pulo do gato na construção, ele veio pra quê? Ele veio pra dar pra vocês aquilo que ninguém queria fazer. Ele veio pra mostrar pra vocês, pra dar as dicas pra vocês, pra dar uma dimensão do que é o trabalho. E o curso, ele é pra te dar o quê? Ele é pra te dar o mercado de trabalho, pra te dar capacitação profissional. E, por exemplo, aqui vocês também têm o curso de mestre de obras, né? Não, e muito bacana. Lembrando que você falou sobre o mercado de trabalho, nós temos uma parceria legal com o Sebrae, que no final do curso, o Sebrae vem, faz um mini curso, uma palestra, ensinando os nossos alunos a como abrir a microempresa individual, que é o MEI. Então, o aluno, ele sai não simplesmente mais especializado pra poder concorrer a vagas no mercado de trabalho, como preparado pra poder abrir a sua própria empresinha, a sua microempresa, pra poder atuar como autônomo na construção civil. E é o que fez um diferencial pra mim, porque eu sou MEI, eu sou, tanto eu como minha esposa. Isso aí também me ajudou muito, tá? Ainda tem muita gente que precisa aprender, então é legal essa parceria de vocês. E aqui, eles têm o curso de mestre de obras. Pessoal, eu posso dizer porque eu fiz o curso. Depois que eu me formei em mestre de obras, é praticamente você sai daqui e vai lá pra cima. É outro livro, né? É outro livro. É outro livro, é um outro tratamento. E aquilo que mais nos interessa, isso aqui muda também, muito. Então, vale a pena, é um investimento. Quanto que o curso de mestre de obras é quanto tempo aqui? O curso completo de mestre de obras aqui é mais de 200 horas. 200 horas. É. Eu reparei no manual, quando eu cheguei trabalhando, que eles levam os alunos pra uma concreteira, pra você conhecer de perto. Então, assim, pô, eu gostei bastante daquela arquitetura. Vamos marcar a visita pra vocês também. Vai ser um prazer e o filme pra vocês. E quem quiser ir junto, vem pra concreta que a gente consegue marcar a visita pros nossos parceiros. E aí, se não que a gente pode ver algumas coisas de perto, né, que a pessoa não tem acesso. Agora, pessoal, a gente vai mostrar pra vocês a outra sala que é a sala do... Lá é a sala do porcelanato líquido, é a sala de hidráulica, é a sala do piso e azulejo. Vem com a gente, galera. Pessoal, agora a gente vai entrar na sala TIG. Segundo o que eu já apliquei a sala TIG. Aqui, quais são as aulas que tem aqui, Rafael? Aqui nós temos aqui o laboratório de hidráulica, de pisos e azulejos. E depois eu vou mostrar pra vocês aonde o pessoal fez o porcelanato líquido. Então, aqui, ó, como na aula de eletricidade, de elétrica, nós temos simulando as instalações hidráulicas de um apartamento. Então, o aluno, ele tem condições aqui de aprender na prática tudo sobre as instalações hidráulicas. Seja de tubulação de água quente e de água fria e esgoto. Então, é completo. Nós temos uma caixa d'água simulando também a caixa d'água do apartamento. E toda a distribuição da instalação elétrica. E aqui eu notei o que eles têm aqui, ó. Aqui tem o suspiro, tá vendo? É o que a gente não vê muito em instalação. É, a tubulação de ventilação. Isso é fundamental. É o seguinte, é... Todo curso que você vai, essa é a realidade. Essa aqui é a realidade. Isso aqui ajuda o aluno a ter contato direto com o material, conhecer o material. Porque senão fica só naquela coisa teórica. Até a hora que acaba que não tem a prática. Então, aqui você tem a possibilidade de aprender na prática a fazer uma instalação bem feita. Tá vendo? Aqui tá simulando, ó. Uma instalação. Aí aqui o aluno vai poder mexer, desmontar, montar, conhecer... A... Conhecer a situação. Sistema da Aquaterna e da Tigre. Que é uma novidade pra muita gente. Eu fiz uma, eu fiz uma em Botafogo, mas infelizmente não tive a possibilidade de filmar. Queria ter filmado com o pessoal, mas não deu. Não, legal. Agora... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. O porcelanato líquido. Isso. Ah, agora. Isso aqui é o seguinte. Agora é a cereja do bolo. Vamos lá. Então, aqui os alunos fizeram a aula aqui, ó. O curso de porcelanato líquido. E aqui algumas placas que os próprios alunos fizeram pra gente, né? No curso. Então, o aluno, além de ter a parte teórica do curso do porcelanato, ele também... Ele aplica o porcelanato nessas placas pra poder realmente praticar o que ele aprendeu, né? Teoricamente. Então, é um curso muito bom. Nós temos uma turma agora no final de setembro. Começando no final de setembro, na última semana de setembro. E essa turma eu vou tratar também, pessoal. Então, eu convido vocês aí. Todo mundo que me procura pra falar de porcelanato líquido, pra estar junto com a gente nessa turma. A gente vai poder aprender junto. Vai ser bem bacana. Tem muita coisa. E vocês sabem que o porcelanato líquido, ele veio pra ficar. Ele veio pra ficar. Então, é bom que aprenda agora. Por quê? Porque ainda é uma novidade, né? E vocês sabem, né? Quando a novidade chega, quem chega primeiro tem a prioridade, né? Sem dúvida. Então, assim... Aqui tem muita coisa. Porcelanato líquido, mestre de obras. Tem curso aqui de pedreira-scentador também? Tem também. Pedreira-scentador. E aí vai uma novidade. Isso, as leis. Ah, nós temos uma novidade bacana, né? Que muito profissional da construção civil gostaria de terminar o ensino médio. Isso. Então, nós temos um curso aqui, junto com a parceria que é a Luminas, aprovado pelo MEC, pra poder fazer o supletivo e terminar o seu ensino médio em até seis meses. E beleza. Porque, pessoal, a realidade do mercado nosso hoje é o seguinte. Se você tem o certificado e tem o ensino, você tem um bom trabalho, você tem um bom emprego, um bom salário. E é o que todo mundo tá lutando. E eu aprendi uma coisa, Rafael, na prática. Quer vencer na vida? Quer chegar longe? Estuda. Estuda. Esse é o segredo de muitos profissionais. Se você estudar, se você se qualificar, não adianta. Você domina o mercado. Se você não quiser se qualificar, você vai ter que se contentar as circunstâncias do momento, né? A gente tava até conversando, né, sobre a minha experiência de quando eu me tornei mestre, a como mudou pra mim. Mudou em todo sentido. Mudou o respeito, o cliente, a maneira que o cliente trata. Tudo mudou. Por quê? Porque o cliente agora sabe que você tem conhecimento. E o seu retorno financeiro. Não, retorno financeiro nem se fala. Mudou aos milhões. Que bom. E bom, nós dois somos da área da Constituição Civil. Eu sou engenheiro civil, ele é mestre de obras. Pô, convidamos vocês pra poder conhecer a nossa escola e se tornar aí um profissional qualificado. Então, pessoal, é uma parceria que nasceu. Tô feliz de ter conhecido o Rafael. Tomei, de coração. Porque abriu uma porta, abriu uma porta pra mim, abriu uma porta pro meu canal. Então, assim, vai abrir porta pra muita gente. Então, como eu sempre termino, vamos que vamos, porque tem muito curso pra gente fazer.